Tem um homem que pensa em você secretamente, eu vou te falar quem é, inclusive tem letra inicial Respira fundo, se concentra, você está no Clarividência Online Esse homem que pensa em você secretamente, meu amigo e minha amiga, babado dos fortes, hein? Respira fundo, nossa Ele pensa secretamente, mas às vezes esses pensamentos também o conduzem à ilusão Às vezes ele fantasia questões na mente dele que não condizem com a realidade Não que isso seja negativo Porém, isso pode paralisar ele Por achar que... não tem aquele ditado que diz Uma mentira dita mil vezes se torna verdade, pelo menos a quem está falando, né? Aquela pessoa que é o locutor, o emissor daquela mensagem, acredita que aquilo se torna verdade Então, aquele pensar às vezes em cima da ilusão de tanto pensar, ele olha pela ótica do prisma de que é uma verdade E na verdade não é É exatamente aquela energia de você olhar para a pessoa Nossa, eu não ia com a sua cara até eu te conhecer Por quê? Porque você teve ali uma pré-visualização daquela pessoa que não condizia com a realidade Mas você tomou aquilo como verdade Então, esse homem pensa secretamente com relação a você? Sim, mas às vezes esse pensar distancia ele não pelo negativo Mas por te colocar num pedestal inatingível Tá? Letra, letra desse homem, vem com a gente Respira fundo, se concentra, vamos lá U L Sabe aquele que tem Te pega em pensamento e tu nem sabe Pois é, é isso aqui G-U-L-B-E-E-O Aí está meus amigos e amigas Decleta, joga para o universo Serei o melhor que eu posso ser hoje e sempre Serei o melhor que eu posso ser hoje e sempre Assim seja